Aqui tem, aqui tem Mica Figueiredo Boutique, aqui tem, gente, promoção, é isso mesmo? Pra você que estava aguardando a promoção da Mica Figueiredo, pode vir pra cá, porque agora as peças estão com até 40% de desconto. Vou contar como vai funcionar. Veio aqui, comprou uma peça, 10%, duas, vinte, três, trinta, quatro ou mais peças, 40% de desconto. E daí você vai poder levar pra casa peças lindas, como, por exemplo, essa calça da Gili Tac, que tá maravilhosa, gente, olha só que calça linda. Tem muita coisa legal, camisa da Lely Blanc, olha essa daqui, que linda. Tem a opção de vestido também da Lely, você vai encontrar esse daqui, pra você levar muitas peças e ter os 40% de desconto. Olha esse vestido aqui, que lindo também. Tem assim também, blazer, olha que lindo, gente, super bonito, bem diferente. Tem os vestidos também que a gente separou uns pra mostrar aqui pra vocês. Esse daqui da LIT, que é uma linha da Agilitar também, tá? Que é lindíssima, olha só, gente, que vestido mais lindo. Assim, estampado da Agilitar, olha que coisa linda também, com os detalhes. São peças exclusivas, totalmente diferentes, é uma marca carioca. Olha só essa daqui, que linda também. Todas as celebridades que estão usando, você tem que usar também. Pra você que tá procurando o John John, olha os shorts da John John, que estão fazendo muito sucesso também. Você vai encontrar aqui também com desconto, tem os bonés, tem muita coisa legal, tá, gente? Lembrando que você encontra todas essas marcas e muitas outras aqui. A Lacoste não faz parte da promoção e Luísa Barcelos, os calçados, 30% de desconto. Ou seja, você tem que correr pra cá pra conferir, porque a promoção tá imperdível, mesmo é por tempo limitado e você não vai ficar de fora dessa, né? Telefone daqui, 4378-9227 ou 4378-9217. O endereço, Timóteo Penteado, número 3759, loja 3, dentro do estacionamento da Cantina do Giovanni. Não tem como errar, tem que vir pra cá, porque aqui tem promoção da Mica Figueiredo. Vem pra cá.